R.C.P. Notícias Vamos então para as notícias. Está a começar este primeiro jornal a abrir os títulos desta edição. O MPD pretende continuar a ser o maior partido autárquico de Cabo Verde. A meta estabelecida pelo presidente do partido, Ulisses Correio Silva, presidente da República, envia mensagem de felicitações ao MPD. O programa autárquico está na rampa de lançamento. O BCA pode ter novo acionista maioritário. Os quase 60% das ações detidas pela Caixa Geral de Depósitos mudam para o Coris Holding, com sede no Burkina Faso. Agora tudo depende da anuência do Banco de Cabo Verde enquanto regulador do sistema. A versão digital do livro de reclamações vai ser introduzida brevemente em Cabo Verde. Hoje celebra-se o Dia Mundial do Consumidor. O sistema de transporte está a falhar porque as políticas são descontinuadas. A acusação vem do economista e empresário Vítor Fidalgo, acionista privado maioritário da TSV. O maior acionista privado da TSV. Familiares, vizinhos e amigos do jovem Danilson Varela, falecido em finais de janeiro, promovem uma manifestação. Hoje pedem justiça. A Associação Cabo Verdeana Deficientes anuncia programa de comemorações de mais um aniversário. O opositor senagaleses, Omar Soncou, é libertado ontem à noite. São os destaques desta edição do Primeiro Jornal. Agora o desenvolvimento destas e de outras notícias com o editor Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados do Bom Dia. Grátis pela preferência que nos dá. Se Jordânia tem novo primeiro-ministro, o Hamas apresenta a proposta de cessar fogo aos mediadores. Prevê inicialmente a libertação de mulheres, crianças, idosos e doentes, ainda detidos na faixa de Gaza em troca de 700 mil prisioneiros palestinianos, segundo um documento visto pela agência Reuters. As libertações devem incluir 100 prisioneiros palestinianos, condenados à prisão perpétua, em prisões israelitas. O governo ainda não tomou posição. O primeiro navio de ajuda alimentar está localizado a 30 quilómetros da costa de Gaza. é o primeiro que deve chegar com 200 toneladas de alimentos fornecidos pela ONG norte-americana, World Center Kitchen. A Austrália vai retomar o financiamento à Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos. O presidente do Senado norte-americano, ele próprio, judeu, diz que o primeiro-ministro israelita deve ser substituído. O Movimento para a Democracia pretende continuar a ser o maior partido autárquico de Cabo Verde. A meta é estabelecida pelo presidente do partido. Primeiro-ministro em título, Ulisse Correio Silva, revela que o programa autárquico do MPD está na rampa do lançamento. É a visão e a ambição do MPD para o desenvolvimento local. Vai ser o chapéu daquilo que vai depois conformar as diversas iniciativas em termos programáticas de cada candidatura. Nós temos um programa autárquico muito forte, com visão de desenvolvimento, não só da variação daquilo que foi feito nos últimos anos, mas principalmente em termos de perspectiva futura, abrangendo várias áreas, e que irá fazer com que esta cola, esta ligação entre as diversas candidaturas do MPD enquanto partido e as políticas que o MPD defende estarão asseguradas através da plataforma programática de desenvolvimento local, de inclusão e proximidade relativamente às políticas de desenvolvimento local, municipal, que o MPD defende. Em entrevista ontem à noite, para este primeiro jornal, dia dos 34 anos do MPD, Ulisses Correio Silva confirma ter recebido uma mensagem de felicitações do Presidente da República. Pela valorização daquilo que tem sido o papel do MPD desde a sua fundação até agora, como um partido engajado com a democracia, a liberdade, a boa governação, o desenvolvimento de Cabo Verde e com também perspectivas de assegurarmos aquilo que é o nosso papel, particularmente nestes momentos conturbados que o mundo vive, de ser um suporte importante para a manutenção de Cabo Verde como um país democrático e um país livre, como todo o sistema político deve assegurar. Portanto, quer o MPD, quer o PSV, quer o CID, para podermos, em outros partidos, podermos continuar a ser um país bem referenciado a nível da democracia e a nível da boa governança. Na mensagem ao Movimento para a Democracia, o chefe de Estado apela à busca de consensos sobre as questões nacionais essenciais. José Maria Neves atribui responsabilidades acrescidas ao MPD por ser partido do governo. O primeiro-ministro concorda que o partido da maioria tem responsabilidades acrescidas, mas lembra que as minorias também as têm e, em particular, o maior partido da oposição. Ulisses Correio Silva lembra que o PSV tem o poder de chumbo e de bloqueio das iniciativas que exigem dois terços. Olha, relativamente à reforma do poder local e de descentralização, assinei ainda esta semana propostas de leis que têm a ver com a reforma do Imposto Único de Saúde Patrimónico, dos impostos municipais, já seguiu para o Parlamento. Apresentamos a lei de base do orçamento municipal que não foi aprovada por falta de voto favorável do PSV, porque exigia dois terços. Portanto, esta questão aqui da responsabilização não é bem assim. Quem está no poder tem responsabilidades acrescidas, mas a minoria que está no Parlamento pode chumbar essa responsabilidade. Quer dizer, nós apresentamos uma proposta de lei que exige dois terços. O MPDS, por si só, com o número de deputados que tem, não consegue viabilizar. Ulisses Correio Silva faz referência ao travão à aprovação da lei de bases do orçamento municipal que põe à partida em causa a aprovação do regime financeiro das autarquias locais, cuja proposta de revisão está no Parlamento. Que vai aumentar a autonomia financeira e recursos para os municípios, nomeadamente a possibilidade de recursos do Fundo de Ambiente, do Fundo de Turismo, serem alocados para os municípios de uma forma diferente do que existe atualmente. Portanto, liberam-se os recursos com consignação para aplicações em projetos de investimento na área turística e na área ambiental, mas a prestação de contas seria feita diretamente pelos municípios, pelos campos municipais ao Tribunal de Contas. Repare, a partir do chumbo da lei de bases do orçamento, indiretamente chumbou-se também esta possibilidade de aprovação do novo regime financeiro das autarquias locais. Nós vamos continuar a insistir, mas por mais que tenhamos a maior responsabilidade, a oposição pode bloquear, pode não permitir com que as coisas aconteçam. É isso o ponto em que nós estamos. Por exemplo, nós temos, para além disso, medidas que são urgentes, que estão ainda sem concretização. Estou a falar dos órgãos estados ao Parlamento. As candidaturas de Abrão Vicente e de Ivandro Monteiro implicam mexidas no Executivo, mas o Primeiro-Ministro mantém em segredo a opção que vai tomar. Se aproveita para uma remodelação de fundo, se há entradas de novas caras em substituição ou se pura e simplesmente deixa tudo como está, com recurso à nomeação por acumulação. Na entrevista concedida ontem à noite, o Primeiro-Ministro dá nota positiva ao desempenho de Jacira Monteiro como Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina. Tem todo o nosso suporte. Ela é MPD, já disse isso, continua engajada. Vamos dar todo o apoio político enquanto partido para que termine o seu mandato com bom desempenho, que seja considerada, valorizada por aquilo que representou como autarca, como Presidente da Câmara. E há outros desafios, há outros compromissos que podem ser assumidos. Portanto, acho que ela está tranquila, já conversamos várias vezes, mas eu sei que estas questões muitas vezes são levadas também para o campo daqueles que têm interesse em tentar espigaçar, em tentar atingir, mas é importante mantermos toda essa realidade. O aniversário do Movimento para a Democracia é formalmente assinalado hoje à noite na cidade do Porto Novo. A Direção Nacional reúne-se amanhã com três pontos em agenda. Análise da situação política nacional, aprovação do relatório de atividades e contas do ano passado e informações sobre o processo de preparação das eleições autárquicas. O Banco Comercial do Atlântico pode ter um novo acionista maioritário. Os 59,81% das ações detidas pela Caixa Geral de Depósitos mudam para o Coris Holding, com sede no Burkina Faso. É uma das manchetes da edição de ontem do Jornal de Negócios que cita um comunicado do governo português que autoriza a venda das ações da Caixa Geral de Depósitos já a Coris Holding, em detrimento do First Atlantic Bank do Gana e do IIB Group Holding, sediado no Baháim e que é a proprietária do IIB Cabo Verde. A concretização sócio-efetiva depois da anuência do Banco de Cabo Verde enquanto regulador do Sistema Financeiro Internacional, O economista Paulinho Dias considera que a entrada do Coris Bank é uma boa notícia para o setor bancário e para a economia cabo-verdeana. O Banco de Burkina Faso, com 2 mil colaboradores, está instalado em nove países do continente, tem 160 agências em 69 cidades. E com experiência e foco nas pequenas empresas, dentro do perfil do setor empresarial que temos em Cabo Verde e vejo isso como positivo. Uma outra que vejo é o potencial de contribuir para uma melhor e maior inserção da Caixa do Cabo Verde no espaço africano. Por fim, mas não menos importante, o Coris Bank tem investido na inovação de produtos financeiros, sobretudo para atender um público que é bastante informal. Pauloinho Dias refere que o Coris Bank é também digital que viabiliza transações financeiras através de telemóveis. A versão digital do livro de reclamações vai ser introduzida brevemente em Cabo Verde. A informação é confirmada pela Presidente do Conselho Diretivo da Associação de Defesa do Consumidor. Eva Caldeira Marques assegura que a alteração legal que permite o livro de reclamações digital está em preparação em parceria com o Ministério da Presidência do Conselho de Ministros. Para que seja alterado e digitalizado o livro de reclamações, para que mais rapidamente possam ser assegurados os nossos direitos enquanto consumidor. Estamos a promover também o livro de elogios, em parceria com o Ministério, para que a promoção de um serviço de qualidade não seja não só na negativa, mas também na positiva, elogiando quando fazem bem. Vem a propósito do Dia Mundial do Consumidor, que é celebrado hoje com o lema Inteligência Artificial Justa e Responsável para os Consumidores. Muito cuidado com a exposição à inteligência artificial, à internet, em todas as suas formas. Muita atenção, procurar saber o que estão a ver, o que estão a fazer, porque estamos todos também reféns e suscetíveis de receber o lado mau da inteligência artificial, seja lá em termos de formação da consciência dos valores e da psicologia dos nossos filhos, e nossos também, seja lá em termos de exposição dos nossos dados pessoais e da nossa vida privada, entre outros, formação dos preços, dos produtos que consumimos, portanto, para que estejamos muito atentos relativamente a esse tema. Por isso, também, a ADECO escolheu trazer este tema e esta abordagem muito moderna para o Dia do Consumidor. O Dia Mundial do Consumidor é celebrado desde 1983 e é inspirado na mensagem ao Congresso dos Estados Unidos sobre os direitos dos consumidores por parte da mensagem do Presidente John Kennedy a 15 de março de 1962. O sistema de transportes está a falhar porque as políticas são descontinuadas. A acusação vem do economista e empresário Vítor Fidalgo. Não podemos estar a pretender começar sempre do zero. Infelizmente, em Cabo Verde, há uma pretensão de começar do zero. Mas essa pretensão é oportunística. É para justificar maus resultados no fim. Porque vai dizer sempre não, eu não encontrei nada, tive que refazer tudo de zero, por isso não atingiu os objetivos. É fácil. Ficou mais em competência do que outra coisa. O maior acionista privado da TSV, Vítor Fidalgo, defende em entrevista ao jornalista Eugente Teixeira que o problema só se resolve com a implementação de uma política clara e com gestores competentes. O economista faz menção também às orientações do Banco Mundial que, a seu ver, nem sempre faz análise condizente com a realidade do país quanto ao caminho a seguir. Não conheço nenhum país que tenha, de facto, desenvolvido seguindo o catecismo do Banco Mundial. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, repara que o problema é o Estado. O problema é o Estado saber fazer. Na Europa, apesar de dizer a economia do mercado, uma companhia tão grande como a Lufthansa, na Alemanha, é estatal e funciona. E temos também no terceiro mundo companhias estatais que funcionam. Um exemplo mais claro é o caso de Ethiopian Airlines. Com essa empresa não se brinca. Aí não havia partidos, não havia política. É atividade empresarial e lá deveriam estar gente que percebesse. Não interessa quem é o dono da empresa. É a associação dos anos 90 onde, minimamente, o TSEB teve uma gestão profissionalizada com o Alfredo Carvalho. De resto, praticamente nunca teve uma gestão profissionalizada, séria e independente. Era sempre uma caixa onde os ministros iam dar ordens. E aí não pode funcionar. O problema é a intervenção nefasta do Estado ou do Governo na gestão da empresa. Vítor Fidalgo disse ainda não concordar que o Estado adota um modelo de subsidiação às empresas, mas deve sim compensar as vagas não preenchidas das viagens aéreas e ligações marítimas para os destinos não rentáveis, a fim de permitir que haja coesão territorial e conectividade para todas as ilhas. Não é subsidiar, portanto, é compensar o déficit de passageiros e não subsidiar o déficit da empresa, porque senão a empresa põe lá os gastos que quiser, a política, uma política que quiser, e o Estado vai assumir o seu déficit. Economista e empresário Vítor Fidalgo a propósito da situação dos transportes no país. Vítor Fidalgo é acionista da TSEB, aliás, é o acionista privado com maior peso. Familiares, vizinhos e amigos do jovem de 24 anos, Danilson Varela, falecido em finais de janeiro, promovem hoje uma manifestação. O falecimento de Danilson se deve a um acidente de viação. Pedem que a justiça seja feita hoje de manhã. Saem às ruas numa manifestação pacífica que tem início na Avenida Cidade de Lisboa, na Fazenda até o Palácio de Justiça no Platão. A porta-voz da manifestação, tia do falecido, assegura que tem testemunhas e provas de que o motorista da viatura que supostamente terá atropelado Danilson estava sob o efeito de álcool e por isso pedem uma nova peritagem de detalhes com a jornalista Nani Vaz. Indignação é o sentimento dos familiares e amigos do falecido jovem Danilson Varela. A porta-voz da citada manifestação, Sónia Fidalgo, diz que não obstante a perda de um ente querido, a família ainda tem que arcar com os custos de conserto da moto e viatura envolvidas no referido acidente, um ato que consideram injusto. Aquele sermão passa para lá que o seguro está cobrindo danos da moto então onde que o seguro está falando mas ele ainda tem que estar pagando danos de carro com danos de moto ainda com o sermão que já foi distribuído ele ainda tem que estar pagando aqueles danos mas ele estava moco como ele não tem um pastor que flambeu de aquele carro na alta velocidade e aquele condutor mas estava bébaro mas estava bébaro sobre acesso de álcool mas estava lá no local estava no local de acidente exato o senhor estava lá e não tem uma prova ali de acidente não tem toda aquela gravação de acidente então aquele aqui não está indignado como que nós não temos Sónia Fidalgo vai ainda mais longe e acusa o motorista que supostamente atropelou o Denilson a esposa do mesmo assim como os colegas de profissão de manipulação dos factos e por causa ele é um agente e tem alguém e tem seis agentes todos os colegas que fazem cobertura naquela parte lá no estado e naquela é certo e mas justiça é o que pedem os familiares de Denilson Varela jovem falecido vítima de acidente de viação Sónia Fidalgo diz que uma nova peritagem vai ser solicitada e justifica afirmando que a família está na posse de uma filmagem do dia do fatídico acidente A Associação Cabo Verdeana de Deficientes anuncia hoje o programa de comemorações de mais um aniversário comemorações que se prolongam até 3 de dezembro próximo sob o lema a Associação Cabo Verdeana de Deficientes 30 anos em prol da inclusão e dignidade das pessoas com deficiência a programação vai ser apresentada como já disse hoje de manhã a presidente da comissão organizadora Joana Almada realça os ganhos e desafios mas sublinha que a organização quer continuar com o apoio dos parceiros sobretudo agora na celebração da data importante Sim claramente temos várias parcerias incluindo o governo de Cabo Verde outras associações também que estão engajadas conosco nessas atividades certamente que vamos fazer muitas coisas a atividade vai prolongar-se daqui até o mês de dezembro até o dia 3 de dezembro que é o dia que comemora-se o dia internacional das pessoas com deficiência esse é o objetivo de começar as atividades agora em março e terminar em dezembro pretendemos realizar a Assembleia Geral é só isso que posso adiantar Questionada sobre a escolha de março para o arranque das atividades comemorativas Joana Almada diz que a ideia é integrar mais mulheres na causa principalmente mulheres com deficiência março por ser o mês da mulher temos uma equipa organizadora praticamente a maioria é mulher então preferimos este mês a dar o arranque com mais força e estamos a lutar pela inclusão também do género mais respeito pela dignidade das pessoas com deficiência é um dos objetivos principais da associação caberdiana de deficientes Joana Almada assegura que a organização vai fazer tudo para que as pessoas com deficiência tenham acesso à formação e ao emprego principais desafios apontados à conferência de imprensa hoje de manhã os opositores Osmane Sonko e Bassiru de Omanayfai este candidato à presidência às eleições presidenciais foram libertados ontem à noite é uma consequência direta da lei de amnistia proposta pelo presidente da república Makisal Os presidentes da Polónia Alemanha e França reúnem-se hoje em Berlim para discutir o apoio à Ucrânia enquanto os países europeus trabalham para atenuar as suas diferenças sobre a questão O alto comissário da União Europeia para a política externa diz que a guerra na Ucrânia pode terminar nos próximos meses mas a condição é que os europeus e os aliados e sobretudo os Estados Unidos libertem as ajudas permitidas Josef Borrell vai falar ao Conselho de Segurança encontra-se portanto nos Estados Unidos e diz que se Vladimir Putin ganhar a guerra e conquistar a Ucrânia vai colocar uma marionete em Kiev e não vai parar por aí os próximos meses vão ser decisivos afirmou Josef Borrell ao advertir que seja o que tiver que ser feito que seja rápido e não se pode esperar pelo resultado das eleições norte-americanas em novembro próximo E passam agora 23 minutos das 7 da manhã concluída esta edição do primeiro jornal para este dia mundial do consumidor no dia em que tal como ouvimos no primeiro jornal a versão digital do livro de reclamações pelo menos é essa a intenção da ADECO de avançar com uma proposta nesse sentido ou seja da versão digital do livro de reclamações a ser introduzida em breve em Cabo Verde Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile RCV O rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora E aí RTC Mobile E aí